Não dá pra conversar desse jeito. O senhor quer brigar com a gente? Você está me desafiando, é? Mas quem é que vai... Ah, Cristóvão Colombo. Quem é que vai desafiar, doutor? O senhor é um delegado. Eu vou desafiar, o senhor não está aí compreendendo eu. Eu falei, saí pra fora, porque aqui dentro o senhor disse que não pode esquentar. Então vamos esquentar lá fora, doutor. Mas não é briga, não. É conversar. O que vai esquentar é aqui dentro mesmo e é já. Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Eu sentar não vou. Então fala de pé mesmo. Sabe, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, porque eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro, pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu estou vendo que o senhor está com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não estou abusando, se der pra emprestar duas é bom, porque uma meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. A espingarda. Chumbo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, está tudo errado. Tudo errado, doutor. Eu que sou bom, você prende. O safado do Pedro, que é um sem-vergonha, que está matando gente, fazendo o que quer, você deixa surto. Chega! Dá licença, doutor. Está ali fora um cidadão que quer falar com o senhor. Mande entrar. Pois não. Faz favor de entrar. Sim, senhor, doutor. Sim, senhor. Como é que vai? Tudo bem. A mulher está boa. Fiarado. Tudo bem. Deus conserva. Senta e vai falando logo o que é que você quer aqui. Eu estou muito ocupado, hein? Sim, senhor. Foi bom o senhor lembrar de mandar eu sentar, porque eu estou cansado mesmo. O senhor sabe que de lá da minha casa até aqui na polícia não é brincadeira. Polícia está longe, né, doutor? Por que o senhor não muda lá perto de casa? Você quer falar de uma vez o que é que você veio fazer aqui? Fala. Mas desse jeito não dá. Desse jeito não dá. O senhor está bravo, eu vou embora. Quem é que está bravo? Senta. Senta e vai falando o que é que você quer aqui na delegacia. Doutor, não dá para nós conversar. Eu não vou falar sentado, não. O senhor está bravo. Eu vou embora. Mas quem é que está bravo? O senhor não está berrando comigo, doutor? Eu não fiz nada, cheguei aqui. Estou querendo conversar. O senhor está dando berro aí. Como é que nós vamos conversar? Eu sou esquentado, doutor. O senhor vai desculpar a minha franqueza, né? Eu sou e eu sei também. O que está olhando com essa cara de bolacha para mim? Vai embora daqui. Ah, o doutor, manda esse homem embora. Vai, vai, José. Pode ir. Parte de educação. O senhor é o delegado. O que ele tem que escutar a conversa nossa aqui dentro? Você é esquentado, não é? Sou assim, senhor. O senhor também é? Agora, venha bem, doutor. Não, é doido. Eu esquentado. O senhor esquentado. É melhor eu ir embora, porque vai dar um rolo desgraçado aqui dentro. Esquentado. Sou. Pois, olhe, aqui é muito ruim para a gente esquentada. Aqui é ruim. É. Doutor, vamos sair para fora. Vai, vamos. Senta. Vamos para fora. Senta. Doutor, mas não dá para conversar assim. Eu vou sentar, mas está tudo errado, doutor. Não dá para conversar desse jeito. O senhor quer brigar com a gente? Você está me desafiando, é? Mas, quem é que vai... Ah, Cristóvão Colombo. Quem é que vai desafiar, doutor? O senhor é um delegado. Eu vou desafiar, o senhor não está aí compreendendo eu. Eu falei, saí para fora, porque aqui dentro o senhor disse que não pode esquentar. Então, vamos esquentar lá fora, doutor. Mas não é briga, não. É conversar. Vai esquentar aqui dentro mesmo e é já. Senta aí, vai falando o que é que você quer aqui. Sim, senhor. Vamos. Eu sentar não vou. Então, fala de pé mesmo. Saí, doutor. Eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro, porque eu quero acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda para dar um tiro no Pedro, para acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu estou vendo que o senhor está com boa vontade, doutor, se der para emprestar, não estou abusando, se der para emprestar duas, é bom. Porque uma, meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. A espingarda. Chumbo. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, está tudo errado. Tudo errado, doutor. Eu que sou bom, você prende. O safado doutor Pedro, que é um sem vergonha, que está matando gente, fazendo o que quer, você deixa sorto. Chega! Como é que eu vou prender alguém se eu não sei de quem se trata? Mas ninguém tem coragem de vir contar, doutor. Eu venho porque eu sou diferente. Eu venho e falo mesmo. Mas até agora você não me contou nada. Eu estou contando, doutor. O senhor é que não tem inteligência para compreender. O que é que você está contando? Eu estou falando, doutor, que mataram o Bento na porta da cozinha. E quem matou? Aqui, olha. Isso eu não sei não, doutor. Mas então o que é que você veio fazer aqui? Vim pedir para o senhor me emprestar uma espingarda. Espingarda? É, eu quero matar o Pedro. Uma espingarda para matar o Pedro? Ah, quero dar um tiro nele, que ele vai rolar, que ele vai ver. Você já conhece o nosso quartinho de hóspedes daqui? Não, senhor. Não? Não. Porque você vai ficar morando uma boa temporada aqui. Doutor, o senhor é muito bom. Mas eu estou morando na fazenda. Se eu sair de lá, venho para cá. Viu? José! Às horas, doutor. Leve esse sujeito. Vai para lá, senhor. Vai para lá, não tira essa mão de mim. O senhor é delegado novo, não é? Por quê? Ué, o senhor não está entendendo de lei direito? Leia nesse livro da lei aí para ver. Primeiro a gente mata, depois vem preso. Foi Pedro quem matou o Bento. Não sei. Aqui, você. Doutor, o Pedro precisa morrer. E eu quero acabar com a vida dele. E quem é você para tirar a vida de um seu semelhante? E quem é ele para matar o Bento? Ah, então foi ele. Eu não falei nada, doutor. Bem, bem, pode ir embora. Eu vou mandar abrir o inquérito. Não, o inquérito não mata, doutor. Eu quero levar aquela espingarda ali. A espingarda? É. Está bem. Vai. Vai embora. Que depois eu mando a espingarda. Sim, senhor. É de manhã vou trabalhar.